Música Você já conheceu a história do Catimbó. E você conhece os rituais do Catimbó? Tudo aquilo que acontece, desde o nascimento até a morte? Não? É por isso que nós estamos aqui, conversando com a Papillon Kishine, que vai nos contar como tudo acontece. A gente sabe que ela nunca conta tudo, né? Mas, vamos tentar. Tudo bem, Papillon? Tudo ótimo. Papillon, quando é que vocês começam a cuidar da criança? Mas, depois que ela nasce ou ainda no ventre da mãe? Depende. Se a criança precisa de ajuda quando está dentro do ventre da mãe, começa ali o Catimbó na criança e na mãe, né? Porque, às vezes, é um problema de parto que está vindo, um cordão que está enrolado no pescoço, a criança em má posição. Então, começa um trabalho de parteiras que tem dentro do Catimbó. E, quando essa criança já nasce e ela tem algum problema de chorar muito, ou tem problemas espirituais que a gente entende que aquilo não é um problema espiritual, aí começa a fazer os ritos do Catimbó na criança, onde ela é tombada já no Catimbó. O tombamento é como se fosse a feitura da Umbanda e Candomblé. Então, somente se ela tiver um problema? Sim, somente se ela tiver um problema. Tá. Vocês, por exemplo, não fazem orações quando a criança está no ventre, normalmente? Nada disso? Fazemos. Se você está grávida, você não pode amarrar a barriga. Você tem que usar vestidos retos, sem ter nada que amarre ou que você alfinete. Então, esse é um dos segredos do Catimbózeiro. Engravidou, você não pode usar nada que tenha nó. Senão, você está amarrando a criança ali contigo, né? Então, esses são os segredos do ser mãe catimbózeira. E, me diz uma coisa, o parto na religião de vocês, ele é um parto natural, um parto normal ou não? É um parto feito em maternidade, hospital, normalmente? Antigamente, era feito o parto com a parteira catimbózeira, né? Hoje em dia, devido a estar muito próximo da cidade, os núcleos de Catimbó, de Pernambuco, Norte e Nordeste, então, os partos são feitos no hospital. Mas, alguns locais têm o acompanhamento da parteira junto. Coisa que nós, um dia, vamos ter no Rio de Janeiro, que eu pretendo que isso aconteça, né? Certo. E, quando essa criança nasce, existe um batismo para ela e quanto tempo leva isso? Sim, o batismo do Catimbózeiro é muito próximo ao batismo do povo banto, que é o que mais se aproxima do candomblé de caboclo, que a criança, ela toma o banho de ervas, ela fica nua no batizado, você bota a bacia de cobre ou de aço onde é preparado as ervas e a criança ali ganha o nome dela, que é um nome indígena, ou um nome que o pai queira colocar na hora, que é diferente do nome que vai na certidão de nascimento. Aí, ali, ela toma o primeiro tombamento dela, que é o banho de ervas. E também a gente coloca algumas frutas para dar prosperidade a essa criança e também ouro. Sempre vai uma pecinha de ouro nesse banho. Vocês apresentam a criança a lua? Tem algumas religiões que fazem isso, né? Apresentamos. Porque a lua é que vai gerar os... Lua crescente, lua minguante, lua cheia. É ela que vai digerir aquela criança ali, vai gerar aquela criança na formação dela. E o que é dito? Não pode falar? É dito que a lua abençoe, que a lua cuide, que a lua determine o seu caminhar. Só que tem outras coisas que nós falamos também. Mas, bem dizer isso, a sua lua vai proteger ela de tudo. Qual seria o segundo ritual dessa criança? O segundo ritual é que ela vai escolher qual a religião que ela vai exercer daqui para frente. Porque enquanto ela está com os pais, os pais levam aonde eles seguem, né? No nosso caso, se você é catimbozeira, você vai levar seus filhos no catimbó. Desde que eles gostem de ir também. Certo. A gente não obriga a criança a seguir a nossa religião. Mas o correto é ela acompanhar os pais e depois, se ela tiver uns 15, 16 anos, ela decidir qual é a religião que ela vai querer seguir. Tá. E aí seria o quê? Normalmente, as crianças continuam no catimbó, mas devido ao avanço das igrejas neopetecostais, essas crianças começam a ter contato com outros adolescentes, frequentarem essas igrejas e começam a ver o catimbó como se fosse algo do demônio. E aí acaba se afastando. Acaba se afastando. Tá. Para a criança que segue o catimbó, ela se torna um rapaz. Ele tem alguma coisa a ser feita? Sim, você tem feito o tombamento, que é como se fosse uma feitura de candomblé e umbanda. Aí você é tombado na jurema. A gente não fala que você é feito, né? Você é tombado, porque o tombamento é você dormir no pé da jurema uns 15 dias, você participar do ritual da mata, da floresta. Se você tiver elementos, equices ou vudus ou encantados que são da gruta, você tem que dormir na gruta. Aí você tem todas as simbologias para você se virar um catimboseiro. Aí até quando você ganha o balaio de catimbó. Quando você ganha o quê? O balaio. O balaio? É o balaio, que é o teu cesto. Que aí dentro desse cesto você tem todos os elementos que você vai trabalhar para cura, que fica seis meses, que a gente chama de umbanda, ou catimbó, de jurema. E seis meses você fica na quimbanda, que é onde você aprende a fazer as feitiçarias, que é que o bandeiro nada mais é do que feiticeiro ou conhecedor das ervas. Bem, aí ele se torna um catimboseiro. Sim, depois que ele faz o tombamento e recebe o balaio dele de catimboseiro. Que é o balaio do feiticeiro, o balaio que ele vai trabalhar ali com ervas, frutas, cachimbos, agulhas, bonecos. Quais são os graus que a gente tem dentro do catimbó? No catimbó você tem o grau que é do, dizer assim, do pai de santo, a mãe de santo, que a gente não chama de pai de santo e nem chama de mãe, a gente chama de padrinho e madrinha. Porque o pai maior, que é Deus, que é o nosso pai, então a gente, o zelador de santo, ele vem ser um padrinho nosso. Esse é o respeito que a gente tem a Deus, a Jesus Cristo, por ele ser a hierarquia maior. Que a gente acredita que nada se move, nenhuma folha cai se não for por permissão de Deus. Aí você tem os pais, os padrinhos, aí abaixo dos padrinhos você tem as equedias, os vogães, o pessoal que cuida da comida, que cuida dos banhos, que cuida das ervas. Você tem várias hierarquias dentro do catimbó. Quando ele chega ao cargo maior, onde ele pode fazer outros catimbozeiros. Porque no catimbó você não tem a feitura de anos, né? Sete anos, doze anos, quinze anos, sete, quatorze, vinte e um. Você quando já está, você nasce preparado, alguns nascem preparados e outros vão ser feitos. Esses que nascem preparados, eles já podem ter os seus discípulos, digamos assim, do catimbó. O catimbó é uma ciência, então ele não tem aquela... Não precisa estar ligado numa casa, para você ser catimbózeiro. Você tem sempre uma casa de referência, que é onde você vai beber da fonte. Mas você pode ser um catimbózeiro isolado, um feiticeiro isolado. Você necessariamente não precisa frequentar um terreiro. Não. Certo. E aí você continua sendo um catimbózeiro. Continua sendo um catimbózeiro. Ele, quando é catimbózeiro, ele já pode partir para fazer algumas coisas de cura, de rezas? Ele pode fazer isso? Pode. Pode, porque você aprende a fazer a cura para si e para quem lhe pede ajuda, porque você está com dor. Se você fala para mim, papião, me reza, na mesma hora eu tenho que parar tudo e te rezar. Porque eu não posso te negar uma reza, não posso te negar uma benção, não posso te negar uma ajuda. Tanto o homem quanto a mulher. Tanto o homem quanto a mulher. Os dois podem ter o mesmo cargo? Podem. Não tem discriminação de... De sexo, digamos assim. Certo. Agora, bem, aí ele se tornou um catimbózeiro, ele pode fazer uma outra pessoa, ele pode ensinar uma outra pessoa a se tornar catimbózeiro também. Pode. Vocês têm que fazer algum tipo de obrigação, assim, periodicamente? Temos. E o que seria? Se eu estou cuidando de você, enquanto eu estiver cuidando de você, eu não posso pegar sereno. Aí eu fico no preceito de não ter relações sexuais enquanto você não ficar boa. Não pode ter relações sexuais, eu não posso comer carne, eu não posso beber bebidas alcoólicas. Eu tenho uma dieta regrada, porque é como se o meu corpo estivesse ajudando o seu corpo. Então eu não posso ter contato com o que é impuro. Aí a vida do catimbózeiro é bem mais regrada, porque quando eu tinha o meu padrinho, que já veio a falecer, virou encantado, a gente também não fala morrer, a gente fala que se encantou. Se ele cuidasse de uma pessoa, eu teria que acompanhar ele esse período todo que ele estava cuidando da pessoa. Então todos os filhos da casa tinham que acompanhar ele. Então é mais regrado. E sereno para a gente como catimbózeiro é um perigo. Então, por exemplo, você é uma catimbózeira isolada? Não, porque eu tenho o terreiro de Pernambuco, que é onde a gente bebe da fonte. Aí agora, passando a pandemia, uma vez em um ano nós vamos para o terreiro, ficamos recolhidas 25 dias, para poder botar as rezas em dia. E o que é bebida fonte? Bebida fonte é estar com o nosso padrinho, com a madrinha, e poder lá reaprender o que às vezes você esquece. Porque são muitas informações dentro do catimbó. É muita erva, é muita garrafada que se faz, então você acaba esquecendo alguma coisa. Então é reaprender. É reaprender sempre. Então sempre ou não? Algumas coisas elas vêm com a encantaria. A encantaria, como o meu dom é de ouvir, então eu escuto a encantaria falando o que tem que ser feito. como esse ano, a Expo Religião, nós não iríamos fazer sobre o seu Zé. A Zé pediu para falar dele. Então esse ano a encantaria é a Zé Pilinta das Almas. Por isso que teve a palestra sobre Zé Pilinta. Sim. Entendi. E a palestra é toda dada por ele. Na hora que ele escreveu, é como se ele falasse o que era permitido falar sobre ele. Mas não vai ter incorporação? Não. Tipo uma psicografia? Não. Não tem incorporação. Eu escuto ele falando aqui. Aí você passa? Aí eu passo. Tá. Zé Pilintra é do Catimbó. É do Catimbó. É o nosso mestre maior. Eu falo que Zé é a minha vida. Zé é a paixão que, para quem conhece, quando ele vem dançando, apesar de muitas pessoas dizerem que ele é da Umbanda, ele é do Catimbó. É, o Zé é do Catimbó. Ele começa no Catimbó, em Pernambuco. Aí depois ele vem descendo. Porque aqui se canta a música errada, né? Que a gente canta O Zé, quando vem de Alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. O Zé, faça o que puder. Aqui não, eles cantam já. O Zé não vem no balanço de Alagoas. Ele vem no balanço, mas eles cantam com outra música, né? É, aqui eles cantam O Zé, quando vem de canoa. É, quando vem de canoa. Ele não vem de canoa, ele vem de Alagoas. E aí mudou. Aí muda aqui. No Rio já muda. Já muda essa forma de ver Zé. Tem uma outra coisa, né? Tem pessoas que dizem que o Zé é carioca, da Lapa. E pelo que eu sei, ele nunca veio ao Rio de Janeiro. Ele nunca veio no Rio de Janeiro. Ele sempre fica por lá, né? Tanto é que as oferendas do Zé do Catimbó é um pouco diferente das oferendas do Zé daqui do Rio de Janeiro. O Zé tem determinado momento que se o cavalo dele já teve problemas de bebida, ele bebe café preto, muito quente. Tem que ser quase pelando o café dele. Aí aqui no Rio eu nunca vi essa coisa do cuidado com o cavalo dele, né? Se ele tem problemas de alcoolismo, ele não bebe de forma nenhuma. Ele protege o cavalo dele. Aí então nós dentro do Catimbó, o nosso Zé bebe café. Ah, ele não bebe bebida alcoólica? Alguns bebem, outros não. Quando o cavalo dele vai ficando mais velho, ele vai beber só café, ó. Muito bem aprendido. Certo. E como vocês cultuam ele? É, nós cultuamos o Zé. Eu cultuo o Zé como se fosse meu padrinho. É o meu padrinho. Então o Zé tem dentro de casa, ele tem o espaço dele, ele tem as bebidas dele que ele bebe, o café dele. Uma vez ou outra eu coloco a cachaça dele, que também é uma cachaça traçada que a gente faz, não é uma cachaça pura. E a sardinha, que é o principal. Sem a sardinha ele não fica. Aí seu pedido não é aceito. Se não tiver o alguidá com a farofa, a cebola e a sardinha. Perfeito. Bem, conhecemos já alguma coisa. Então nós vamos ao intervalo, daqui a pouco nós voltamos para conhecer o restante sobre o catimbor. O que é 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 o que Obrigado.